Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal CaioGame E bom galera, estamos aqui no Wilda Hippie galera, sim! E como prometido, estamos aqui com um macho ou uma fêmea se não me engano, né? Acho que eu sou uma fêmea, esqueci, ok? Então, o Gabriel aqui eu acho que é um macho com certeza, ok? E hoje vamos simular aqui uma vida de puma, duas pumas solitárias, sem bando, sem bando, ok? Como vocês podem ver ali, minha vida tá muito baixa, por causa que a gente brigou com Alce ali com outra puma, né? Pra não atrapalhar o vídeo, aí a gente tá com pouca vida galera, me desculpem, ok? Então simbora, vamos aqui Gabriel Eu acho que, é, vai ser dois machos, né? Eu sou um macho se não me engano, vem? Vamos lá, ok? Então simbora pra nossa grande migração, vamos caçar porque a gente tá ficando com fome já, ok? Então, eu acho que lá na caixão deve ter bichos lá, por causa que lá é... Tem comida lá, né? Pros rebivos, ok? Ah lá, eu falei o que, ó? Foi aquele Alce, se não me engano, que me atacou Ok, bora lá Gabriel, vamos migrar O canal do Gabriel tá aí na descrição, hein galera? Discorde também, os inscritos aí, o... É... Eu criei um Discord, galera, que é o dos inscritos, ok? Tá aí na descrição Ah, é o filhotinho Bora pegar Ih, o cara já tá caçando já Caraca, hein? Mas tudo bem A gente tá sem fome aqui, o Gabriel Aqui, 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 pega, pega, pega Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, pega, pega, pega Peguei Quase que eu peguei Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tá bem tranquilo, ó Outra puma aqui, você não ia dizer que é o Gabriel, hein? Muito bem Vamos ficar aqui agora e descansar um pouco Ficar sentado, não é verdade? Só tomando banho aqui bem de boa Bem tranquilo, bem de boa, bem favorável Será que dá pra beber água sentado? Hum... Tem como, mentira? Tem como beber... Ah, mano, o Gabriel tá se achando muito de mim Não fica muito longe, hein, Gabriel Acho que é ele, ó Ok? Simbora aqui, vamos beber um pouco de água aqui Daqui a pouco vamos migrar Procurar alguns bichos, né? Pra gente comer Ok Começou? Comecei, comecei já, comecei Opa Ó o bezerrinho, hein? Vai, pega, 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 pega Peguei Toma Ufa, caiu, caiu, caiu Pega, pega Peguei, já era, morreu Ai, essa peste Essa peste morreu Boa Cadê ele? Aqui, aqui, a carne aqui, ó Opa Caramba, eu caí aqui Ai Tô tropeçando, mano Ai, beleza E tá, peste, o Gabriel tá morrendo ali É, atropessado Ih, acho que acabou, hein Não deixa Olha, olha, pega, pega, pega Temos que deixar a comida pro Gabriel Toma Temos que deixar a comida na mesa Não mato, na verdade Ai Pega, 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 pega Vai, zigue-zague, zigue-zague Vai, 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 vai A gente tá mais rápido do que ele Vamos, Gabriel, vamos Matou Quase Vai Quase Quase, peguei Vai, vai, vai Toma Não acertei Calma, calma Calma, calma Pega ela, pega ela Pega, pega, pega Peguei, já era, já era Não tem como, já era Peguei, peguei Quase, mano Cadê, cadê ela? Aqui, 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 ó Pega, pega, pega Pegou Boa, acertou Acertou, ela tá muito maçucada Vai, 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 vai O episódio anterior já foi muito bom Imagina esse Quase que eu peguei Ela tá dando rola na gente Já vamos ficar prontos pra apertar o botão de ataque Calma, calma, calma Vai, vai, vai Não podemos desistir, Gabriel Vamos Aqui, um açougue, ó Melhor ainda Mais comida Vai Toma Acertei, eu acho Vai, 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 vai Ai, ai, ai Pega, pega, Gabriel Pega, pega, pega Caraca, hein Ficou voando aqui, ó Pega Ai, quase que eu peguei Vai Você tá voando Que buguei esse Bora, bora Ali, ali Olha o tanto de puma, velho Quatro puma Caraca Vai ser difícil Pra achar o Gabriel, hein Pega Nossa, matou todo mundo, velho Que assassino Que ficou Algum desses daqui Eu acho que são o Gabriel, né Ok, vamos comer aqui Caraca, hein Tá comendo todo mundo De uma vez Boa Aqui, ó Deixa eu ver aqui, ó Hum Aqui Aqui Boa Cadê o Gabriel? Aqui, ó Boa Tamo junto de novo Beleza Vamos descansar aqui agora Ih, chuchu Beleza, né Bora descansar aqui agora Ali Não podemos beber aquela água Por causa que Malditos humanos Eles migraram Migraram cedo Os humanos Ok É mentira, tá bom, galera É só É só pra Pra Interter mesmo Ok Continuando aqui Bem tranquilo Suave Nanaf Tranquilo Como esquilo Tudo tranquilo Numa boa Descansar aqui agora Ah, não vou nem Não vai nem responder o Gabriel Eu sei que Tudo bem, tudo bem Vamos lá Olha só Galera Olha esse jogo Como é que tá bonito Parece o Aldo Savana Olha só Nossa, daria uma pinch Muito bom aqui Mas tudo bem Mas tudo bem Opa Cuidado, hein Esse aqui é gringa Eu acho Ok A gente tem que beber água Olha Um veado ali Ok Não tem nada pra fazer Não tem nada pra fazer aqui Tudo bem Eu vou ficar tomando Ai, pega, pega, pega Peguei Peguei Já era Quase que eu peguei Toma Morreu Acho que morreu Acho que morreu Vai Isso tá muito difícil Eu tô bugado Não vou matar dele Espanha ele Eu acho Cadê, cadê O Gabriel tá atrás dele Bora, bora, bora Pega, pega, pega Temos que pegar Eu acho que ainda tô Boa, boa Pega, pega Eu acho que o Gabriel pegou Eu acho que o Gabriel tá bugado Igual eu Tudo bem Tudo bem Bem tranquilo Aqui Ai, que susto, mano Pra seguir Aqui Toma Acertei Não, não acertei não Mas pega, pega, pega Caiu Nossa, vem Pega, mano Pega Fale menos e caça mais Ai Meu Deus Meu Deus O que aconteceu aqui Vai, vai, vai Cadê, cadê Pega Esse episódio tá sendo Mais estranho de tudo O que tá acontecendo Tudo bem Tudo bem Vamos conseguir Vamos conseguir Ai Caramba, velho Cadê Boa, boa Aqui, tem carcaça aqui Tudo bem Deixa o viadinho Deixa o viadinho Paz Deixa o viadinho Paz Vem aqui agora um pouquinho Deixa eu levantar aqui Porque senão fica bugado Cadê você Aqui Aqui Pronto, só vou responder isso Não vou responder mais nada Ok, galera Voltamos aqui E bugou Ok, desbugou Boa, boa, boa Ok, agora vamos ficar Bem de boas Tem carcaça aqui Bom, não caçamos esse bicho Ok, galera Por causa que o dono Colocou esses bichos assim Pra os bichos não ficarem Com tanta fome Ok, galera Então, continuando O Gabriel tá bem aqui Bem de boas Suave na nave Tranquilo com o esquilo Vou tomar o vento Vou tomar o vento aqui depois Não tá muito calor Ih, tá ficando Ih, tá ficando de noite mesmo Eu pensei que não tava ficando de noite Eu já tava esquecendo da noite Ok, galera Voltamos aqui Ai, ai Que isso Ai, 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 Gabriel Sou eu Caraca Vamos, vamos Eu que vou controlar essa manada Nossa, mano Nem sei onde a gente vai Ok Acho que o Gabriel tá indo lá pro Pro sete alens, hein Tô brincando Tô brincando Ok, ó Ih, ficou de noite, hein Vai demorar muito pra ficar de dia Tudo bem, tudo bem Isso é o realismo, né Gosto bastante quando fica de noite Porque acho que é muito realismo, sabe É muito realista Mano, quero saber do que o Gabriel tá levando a gente, mano Olha só as Mano, dá vontade de matar essa espuma, mano Porque elas ficam seguindo a gente Ok, bora Vamos beber água ali um pouco agora Só um pouco, né Só tem puma aqui nesse seven Vendo aqui agora Ah, olha lá, olha lá Olha o Lince ali Nossa Olha o Lince Ih, tá atacando outra puma Não vou nem me meter lá Beber só água aqui Bem tranquilo Boa, pegou, pegou É o Lince Coitado, hein Coitado, hein Ok, galera Ok Sou eu Nossa, eu não sabia Ah, não Acho que é um BR nesse daqui Ok, galera Vamos continuar aqui Vamos tomar um pangue de banho aqui de novo Noite, né Porque é sempre bom Os caras tão se matando aqui, velho O que é isso? O que é isso, mano? Os caras tão se... Olha, olha Olha o cara ali de bunda pra cima Caraca, hein Oh, louco E bom, galera Acho que eu vou estar encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou já metralho Gostei do vídeo Ok Se quiserem mais episódios desse Comentem aí, galera Nos comentários Falou Até mais Fui, fui, galera Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Tchau